Maria Alcatiri Russo, Rosero Lobato, atu preparaãn, o de atan queixe nebe apresenta ona e a Ministério Público. Relaciona com a declaração, o se presidente autorada da região administrativa especial o que o seambeno, Rosero Lobato, nebe hateten, nela haqfoda com o queixa o se ex-presidente autorada de Raiwanangrua, Maria Alcatiri Hateten, Rosero Lobato, preparaãn, atu hatãn, ba queixa seira nebe hato ona e a Ministério Público. Eu lá falo para de haqfoda, eu falo para de preparar a cadeia. 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 Eu falo para de preparar a cadeia, eu falo para de preparar a cadeia. Ia sexta semana, ex-presidente autorada da Raiwanangrua, Maria Alcatiri Hoarsenho Banu, atu queixa ban Ministero Público, asor o presidente autorada da Raiwan, Rosero Lobato, conabanea a declaração nebe hateten, Maria Alcatiri Hoarsenho, alo abu ju puder, conabarezidência Fulolo, de Bulu Calcati Rehanesan, presidente Raiwan, Helaba, antesne, Maria Mosca, atauna queixa conabarezidência Fulolo, ba Ministero Público, e alorong Rondresintolo Fulan, maio tinangne. Maria Tudakosta, bem-mines-mines, ZMN.